Até eu tiro o lipo, apostou. Mano, o Whindersson me seguiu. Eu fiquei... O Whindersson. Aí você tem um ponto. Não, a Bruna Marquezine postou, beleza. Aí eu vi lá, caramba, a Bruna postou, mano. Aí eu fui e postei no status do WhatsApp. Emocionado. Tudo que acontece no meu Instagram, que da hora. Tiro o print e posto no status do WhatsApp, meus amigos. Porque eu não gosto de postar lá nos stories, que... Aí parece que eu quero me amostrar, tá ligado? Aí eu prefiro não postar lá. Eu aposto no status, que quem vai comentar são meus amigos mesmo. Aí minha prima foi e falou assim, ela postou e te seguiu. Falei, ela me seguiu? Aí eu fui ver, ela tava me seguindo, mano. Caramba, tem mais algum? Já me mandei, volta com o Ney. Nem o Neymar, ela tá seguindo mais, eu tô seguindo mais. É, mas eu fiquei com medo dele ficar com ciúmes. Ney é parça, porra. Ney é parça, não quero arrumar treta com ele, não. Mano, eu sou fã do Ney. Sério, mano. O dia que o Ney te... Não, aí zera a vida, aí zera. Aí, meu amigo, vai ter... Eu vou postar print em todas as redes sociais. Você tá rondando, já chega nele. Ele gosta dessas coisas, velho. Não, e não foi isso. Eu sei que ele já viu, tá ligado? Me falaram que ele já viu. Uma pessoa que é próxima dele falou assim, mano, ele viu, rachou o bico. Só que ele não falou nada. Tipo assim, eu sei que ele viu, eu tô feliz porque ele viu. Fiz o menino Ney sorrir, era a meta. A minha meta era fazer o menino Ney sorrir. Eu só queria fazer o meu pai sorrir. Me senti em paz agora. Fiz ele sorrir pra ele poder fazer o gol dele, mano. Já me deu tanta alegria, por que eu não posso dar um pouco de alegria pra ele, né? Eu sei que ele viu. Não, mano, eu não torço pra nenhum time, acredita? Mas você gosta dele jogando, você gosta dele? Não, eu não torço pra nenhum time brasileiro. Eu torço pro PSG. Cara, o Neymar, não é só o lance dele postar, dele compartilhar. O Neymar é um cara que bobear, ele te chama no direct e fala, cara, vem pra Paris dar um conselho pro Paris. Vem dar um conselho pra mim e pro Cebola. Não, pior que eu nem ligo, mano. Eu só, sei lá, só queria receber uma mensagem. Mano, manda mensagem pro Neymar, velho. Pava muito tempo, velho. Hoje tinha dia que eu acordava, mano. Mandava bom dia nos stories. E mandava lá pra ele, bom dia, Ney. Você tá bem? Bom dia, Ney. Cara, você é fã pra caralho. Sou, mano. Será que você tinha que falar? Eu vou jogar uma bola, velho. Então, eu vou fazer um conselho com uma bola. E aí eu vou falar do Ney. É isso que eu ia te falar. Faz conselho direcionado. É, então, a gente vai fazer... Faz um conselho pro Neymar. Então, eu tava pensando também. Porque aí, com certeza, ele vai... Ah, vai chegar. Cara, você vai pra Paris dar conselho pros pais, sabe? Amém, velho. Faça, amém. Deus te ouça, mano. Vai dar certo. Deus ouviu, Deus ouviu. Deus amém. Até porque, desde que a gente falou com você, você já tá nesse negócio. Agora que a gente falou aqui, Ney vai te mandar mensagem amanhã, velho. Um milhão tá vindo aí, então, no Instagram. Esse podcast, cara, é a chavinha virando na tua vida. Aí, ó. Virou. Virou a partir de agora, então.